Ah! Caramba! Esse editor que não pegou! Podia fazer o filme de Sessão da Tarde, o editor do barulho. Olá pessoal, eu sou o Alfredo Dorelli no Céu. No coleções de hoje nós vamos falar de um dos maiores filósofos, quiçá o maior filósofo, pra mim, do século 20, Jorge Lucatis. O primeiro livro que nós vamos indicar hoje é, na verdade, o primeiro livro do Jorge Lucatis. Não. Eu falei Lucatis. O primeiro livro do Jorge Lucatis. Ele foi publicado pela Editora Autêntica. Foi muito legal da parte deles, porque nunca teve uma tradução desse Alma e as Formas. Que seria a primeira fase do Lucatis. Esse livro é importante pra quem quer estudar mais o lado kantiano do Lucatis. Esse lado mais idealista, bem afastado do seu hegelianismo posterior e do seu marxismo que nós veremos aqui também. Esse livro é o mais complicado dele de todas as fases, porque ele usa os termos filosóficos bem complexos, né? Por exemplo, como o estudo da alma na literatura, das formas e da civilização. E por isso que eu não recomendo ele pra vocês começarem, né? O Lucatis nunca sigam a linha do tempo da sua publicação, né? Ele vai ficar um pouquinho mais simples conforme passar o tempo, né? Se bem que nunca fica tão simples assim como nós gostaríamos, né? Na verdade, ele muda de objeto e de tópico. Bom, o segundo livro que vamos recomendar hoje é a Teoria do Romance, publicado pela Editora 34. Esse livro, na verdade, ele é fundamental para quem quer fazer crítica literária, quem quer estudar a teoria literária. A forma como ele interpretou o romance como sendo essa nova fase da literatura, né? Que diferente da época, que a época seria, na verdade, uma literatura mais completa, uma literatura mais una com a sociedade, que tivesse uma ligação maior com a sociedade. O romance, na verdade, ele mostra essa diferença entre o indivíduo e a sociedade. Ele é uma construção completa só no indivíduo e não muita relação com o que a sociedade quer passar como mensagem. E também é bem complexo como ele trata isso, mas não adianta, se você quiser estudar a teoria literária e crítica literária, se você for para fazer letras de faculdade, você vai ter que ler esse livro. Então, se você quiser começar desde já, então eu recomendo. Esse livro influenciou muito Walter Benjamin, a Lucien Goldman, Harry Levin e, principalmente, o Theodor Adorno, né? Esse livro foi o fundamental para o desenvolvimento da Escola de Frankfurt, né? Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse posteriormente, etc. Esse livro é totalmente diferente do Alme as Formas, né? Porque o Alme as Formas seria a parte kantiana e essa parte mais hegeliana. Como assim? O que que é kantiana e hegeliana? Na verdade, o kantiano não tão ligado a essa parte histórica e a teoria do romance já começa a usar a história como um parâmetro importante para a sua filosofia ou sua crítica literária. Hegel se utiliza mais da história, né? Pela sua teoria, claro, e o Kant mais... algo mais atemporal, assim. A mudança radical do que o Locatis tem vem conforme a sua participação política, né? Ele se junta ao Partido Comunista da Hungria e o Partido Comunista da Hungria realmente chega ao poder durante, claro, oito meses. Mas ele chega ao poder e ele é bem ativo nessa época, né? E foi quando a mudança do seu pensamento toma uma virada radical, na verdade. E é esse livro, História e Consciência de Classe, que estuda sobre adilecto marxista. É claro que ele já tinha Marx como parâmetro nos outros livros, mas ele era bem mais hegeliano do que marxista. Mas é nesse livro que ele realmente funda seu pensamento marxista da sociedade. Ou ele funda essa noção de consciência de classe, ou como as classes podem se tornar conscientes para fazer as revoluções. Esse livro é considerado o fundador do marxismo ocidental, né? Como assim marxismo ocidental? Ele é de 1920 e ele é posterior à Revolução Russa, né? Que seria o marxismo oriental. Seria mais ligado ao Lenin, Trotsky, né? Nessas questões. E ele funda, na verdade, o marxismo, digamos, acadêmico, né? O marxismo para pensar como filosofia mesmo. E é quase o... Dizem que é o grande próximo livro marxista depois do capital do Marx, do próprio Marx, né? Que não era marxista. Bom, e esse livro eu recomendo para vocês lerem bem depois. Eu recomendo que vocês comecem com a teoria do romance, né? Porque esse é um pouquinho mais largo e um pouco mais completo de entender também. O próximo livro que nós vamos recomendar é o Realismo Crítico Hoje. Seria esse dos anos 60. Bem depois, quando o Lukács sai da política, ele começa a se isolar, principalmente depois das suas críticas ao Stalin. Ele começa a ser perseguido pelo Stalin, pelos partidos comunistas da Europa. Ele se torna mais recluso em seus estudos. Ele não fala tanto de política, ele se centra mais na parte literária. E é o que ele faz no Realismo Crítico Hoje. Ele fala sobre o realismo e só a diferença ao existencialismo que estava em voga, né? Ele faz muitas críticas ao Sartre, porque eles não levam a história como parâmetro para realizar sua filosofia. Ele faz muita crítica ao Kafka, ao Flaubert. Toda essa geração da literatura francesa, a partir da segunda metade do século 19, principalmente depois do Nobel é uma boa parte terceira. Ele faz muitas críticas. É desses quatro livros que vocês têm um apanhado geral, assim, do Lukács. É uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Por exemplo, a teoria do romance hegeliano. O história de consciência de classe marxista. O Johnny Lukács costuma ser bem radical em suas ideias. Ele, às vezes, até um pouquinho duro, assim. Você imagina o Lukács entrando na sua sala, assim, e aí fala você tá proibido de ler esse livro, assim. Ele é um pouquinho bem rígido, assim, do que você deve ler ou o que você não deve ler, né? É claro que ele não faz, assim, tão irracional, né? Ele cria só argumentos muito bons e incríveis. Mas é algo para sempre ir com calma quando você ler Lukács. Nunca seguir ao pé da letra ou nunca levar tudo em consideração o que ele fala. Realmente ele exagera, às vezes. Ele chega a um radicalismo que parece muito enviesado, né? Mas, mesmo assim, ele é, pra mim, na minha opinião, o maior filósofo do século 20. Porque ele fundou muitas teorias que se ramificaram para crítica literária, para política, sociologia. E o último livro que nós vamos recomendar hoje é o Conceito de Dialética em Lukács. Publicado pela Boitempo, do Huitzvan Messaros. Huitzvan Messaros é também um filósofo húngaro. E ele é considerado o pupilo, né, do Lukács. Alguém que continua o seu pensamento. Embora ele tenha muitas críticas ao Lukács, principalmente sobre a sua atuação política e também sobre a sua radicalidade na sua crítica à história e à literatura, principalmente. E o Huitzvan Messaros é muito importante para se ler hoje em dia. Aqui nós temos essa bela edição da Boitempo, que, na verdade, mostra todas as fotos. Aqui é o Lukács novinho. Aqui é o Lukács velho. Toda a sua trajetória de estudos. Esse livro é interessante se você quiser realmente ter um apanhado geral da carreira do Lukács, principalmente dessas mudanças tão radicais que ele tem de teorias filosóficas. Recomendo ler esse livro primeiro, na verdade. Se vocês querem saber um pouquinho mais desse Lukács geral, comecem por esse livro do Messaros e depois partam para os outros livros do próprio Lukács. Bom, esse foi o Coleções deste mês. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí embaixo, se inscrevam no canal e comentem abaixo quais coleções vocês querem ver no futuro. Abraço e bem no céu! Tchau!